O que é que ele tem? O que é que ele tem que ficar salando hoje? Aí, vai! Agora aparece uma coisa grave aqui! Tá gravando? Tá gravando, tá gravando! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Vamos bater a mais um pouquinho. Vamos mais de cada mão. Vamos bater aqui. Deixa eu pegar mais aqui. Vou voltar na pele sem pariuro! Quem vai aparecer? Ai, vamos rar! Ai não. Vai ligar mais. Não sabe se deve ficar mais feio! Isso! PORRA CARA! Obrigado.